Já faz muito tempo Que nos separamos Não é por engano Que até a conta perdida Pode ser seis meses Ou pode ser seis anos E nós não brigamos Que você não esqueceu Você foi embora Para outros braços E no meu fracasso Não pude impedir Hoje de você Só resta uma lembrança Sem mais esperança De ter você aqui Pode ser que um dia Vamos encontrar Para desabafar Nosso tempo perdido Sei que está também Ao lado de alguém O coração ferido Se eu chegar Se eu chegar Liberi este alguém Ao lado Vou fazer de conta Que nunca lhe vi Mas para o mundo inteiro Vou deixar bem claro Você é o amor Que não esqueci Pode ser que um dia Vamos encontrar Vamos encontrar Para desabafar Nosso tempo perdido Se eu chegar Sei que está também Sei que está também Ao lado de alguém E o coração ferido Sei que está também Ao lado de alguém Para desabafar Que nunca lhe vi Mas para o mundo inteiro Vou deixar bem claro Você é o amor Que não esqueci